Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês, queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra o que interessa, são os melhores momentos. Bora! É isso, bom, e eu vou ficando por aqui também. Beijo para todos, obrigada pelo carinho. Nico Santininha com vocês, amanhã tô aí. Vamos lá, eita nóis, olha como que já começa, hein? É Brasil contra Brasil, rapaziada, vamos lá! Segunda MD3 do dia, ligadaço, HS pra cima do Lux, não teve a finalização, a descida, Phelps, bom trabalho dele, faz a primeira. O Noé é quem garante a segunda, e aí sobra tudo pro capitão, pro IGL. Biguzera, jogador mais antigo na line-up, mais experiente por aqui, que é dominado pela equipe da Imperial. Vem a subida do Vini, Biguzera, não olhou ali o Vini, não entendeu. E aí o Biguz conseguiu fazer essa eliminação. Trazer uma de volta, e manter 4x4, com 55 segundos pra jogar ainda a equipe da Imperial. Tem espaço na ligação, dominado justamente pelo Henrique. E olha só o Felps, será que ele vai suspeitar do cara aqui embaixo? Não! Era o Cauês, né? Que já estava por aqui, conseguiu surpreender o Felpera. E sim, então avançou o Palácio, vem o Cauês, hein? O timing ali, ó. Henrique passou pra base, agora ele vai pegar informação, segura o spray e faz boa eliminação pra voltar pro 3x3. Abertura do Bigu. Excelente Molotov, mas o Nissin é o cara do round. Pega o primeiro, nas costas, tentou valorizar e aí conseguiu sobreviver. Precisa ficar ligado com as costas, tem a possibilidade do jogador por aqui, que é o Bigu. Timing do Bigu pra cima do Henrique, muito bom. E aí, No Way, tem uma missão difícil. 1x3, não! E de Galil, ele tentou fazer a finalização. Olha só na transferência do spray, ele leva apenas um jogador, cai na sequência. Vini com uma boa troca. E olha o posicionamento do Vini, né? Ele sobe ali na caixa do bombe. E aí, o No Way, jogando atrasado, vai fazer a finalização pra cima do Lux. Fazendo as granadas, a flashbang. Ele vai sair, não esperar do Vini tão próximo assim. E essa aqui, o do Vini, é o suficiente pra que a equipe da Pengaming... N. N. Tá ele aí, ó. E aí vem o avanço. O Phelps consegue a primeira eliminação. Vamos ver a flicada, NQZ. Acaba errando o disparo. E aí vem a tropa da Imperial sem freio. NQZ tenta se reposicionar por aqui na abertura. No Way! E o decente! Bem, o Phelps é a segunda vez que ele consegue fazer essa infiltração. E, de fato, ele é um jogador muito chato quando ele consegue infiltrar. Que era pra tirar a Pengue do posicionamento. E, opa, batida no meio. Estamos ouvindo. Acontece na vantagem numérica pra Imperial. Abertura decente, consegue a kill. Belíssima kill, decente pra abrir caminho. A C4 vai pro chão, vem a cobertura agora. NQZ, errou o disparo. E aí o Nissin, que foi jogar só agora. Toma na cara! O Phelps vira num reflexo fantástico pra derrubar o Nissin. E a equipe da Imperial coloca a C4 no chão. E o No Way! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Tá de AWP do outro lado, né? Na caixa-fogo. Tem a abertura, mais um excelente fragil. Bang! Aí o Henrique! Vence o duelo e o Vini na abertura consegue levar o Nissin também. Biguzeira tem o pixel de passagem, mas o Smoke atrapalha. Ele encontra com o jogador agora. Vai tentando fazer os disparos pela Smoke pra quem sabe tirar um plant. E com 20 segundos a Imperial coloca no chão. Agora já aparece no L, sobe Moscou 5. Onipresente o Phelps. E aí vai sobrar pro Cauês tentar tirar essa eliminação. Mas é o Felpeira! Mata o Pengame que ainda não se encontrou com a primeira eliminação aqui do Biguzeira. Olha o Felpeira. Mais uma dele. Phelps, fantástico. Ele faz a infiltração, consegue ultrapassar a Smoke. Aí ele suspeitou, mas o NQZ apareceu. Conseguiu derrubar o Phelps, só que o No Way estava lá pra troca. E o Henrique leva também o Cauês. O Lux pode ser o nome do round, hein? Vai ficar quietinho esperando. E aí encontrou com o Henrique. Consegue levar melhor por ali. A C4 ainda não foi pro chão. São 38 segundos. E aí o Lux fica por aqui, né? E o No Way vai chegar pra ajudar o seu companheiro. Fez barulho, chamou atenção. Confiou no duelo. E a confiança se pagou. Agora NQZ com a K47 recuperada do Phelps. Ele vem pra jogar. O X2 e leva o primeiro. Mas é trocado na sequência, No Way. De novo ele. Vibra bastante. Comemora. E aí tem essa situação aí, né? Toma ali. Receba. Mais uma, hein? Mais uma dele. NQZ acaba sendo eliminado, mas o Cauês tava lá pra fazer a troca. Derrubou o Henrique rapidinho. E aí, ó, o Cauês subiu a cabecinha. Tentou achar o disparo. É um jogo que parece já não ter volta, né? A maneira que a Imperial tá jogando. Eles tão jogando sem respeito, mas com muito protocolo, tá? Pois é. É uma agressividade medida, né? E olha aí, o Descente fazendo mais uma. Sempre tem a troca e a troca. A troca e a troca. E aí o Nissin na passagem. Phelps não esperava o jogador ali. Vamos ver. Abertura. No Way tá suspeitando, né? Sabe do posicionamento. Consegue vencer o primeiro duelo. Tem a WP pra equipe da PEN, né? Nesse round. Vai vir a quebra da Smoke. Abertura, picozeira. Tá jogando bem demais o Bingu. 12 eliminações já pra ele. Mesmo apesar aí da equipe da PEN estar atrás e muito atrás do placar. Olha o Descente. Pegou a WP ali e conseguiu achar o disparo. Setup double up no TR, hein, Santininha? Esse aí é novo, viu? Funcionou ali. O Descente foi buscar. E vem, ó, a cobertura na distância. O Lux faz a eliminação, mas o Henrique tá... A flashbang pra chamar a atenção. E a equipe da Imperial começa a sua movimentação. No Way vence mais um duelo. Essa passagem do L agora, ó. Pode ser que acabou não conseguindo finalizar o jogador. Deixa uma pop flash. Oito segundos. Precisa da eliminação. No Way acaba caindo. E aí o Cauê! Valoriza demais. A ponto de levar. No Way pela ligação. Pisou na cabeça do Biguzeira, né? E aí ele virou e viu. Olha a bala que encaixa o No Way. Duas baita eliminações pra ele. NQZ vai colocar C4 no chão depois de realizar a troca. Vem o redomínio da ligação. São dois jogadores da Imperial. Alvini. Toma a bala na cara pro Cauês. E aí é 3x3. Abertura. Felps. Consegue o dano. Mas não. A finalização ainda. São dois jogadores. O Cauês valoriza. Passa pulando o Henrique. Chama a atenção. E aí? Nissin. NQZ. Na mira cruzada. Um do bombe. Um da base. Vem a smoke agora. Pra fazer o clique. Pra chamar a atenção. Olha a bala do Nissin. Consegue a finalização. Leva também o segundo. E vai! Leva o terceiro! Roundaço do Nissin! Três eliminações. Vai aparecer a qualquer momento na tela dele. Fica na suspeita. O Felps tentou o pulo. Acabou errando. E aí vai se propor a duelar. E vai vencer o duelo. Mais um do Felpera, hein? Mais uma aqui. Já chega a três eliminações no total. E aí vem a descida. Vini. Foi buscar o HS. Conseguiu causar o dano. Cauês. Situação delicada pra Pengueme. Agora Vini. Pega dois jogadores. O NQZ faz a troca. Um x4 pra jogar. Tem uma missão árdua. Vai tentar colocar C4 no chão. O clique é falso. Os disparos vêm. E aí agora se reposiciona no NQZ. Aí agora sim. Vai colocar C4 no chão. E aí sai numa situação dificílima pra lidar. Acaba sendo eliminado pelo descente. E é ponto. Opa, peraí que agora é um round rápido aí no ponto 7 da B. Vamos ver. Vai ser pra cima do Vini de novo. Ele acaba ficando cego. Consegue se recompor. Segunda eliminação pro Vini. Olha o que ele vai aprontando. Já são três kills. O descente chega pra ajudar. E aí na distância sobra de novo somente o NQZ. E toma na cara pro Phelps. Mais um ponto da Imperial. Que beleza, hein? O Vinão ali pressionado. E tentando fazer o disparo por ali. Vem o avanço do Cauês. Não consegue finalizar na curta distância de Desert Eagle. E aí vai o NQZ pro Plante. A C4 vai pro solo, mas o Lux já caiu. O Phelps tá quietinho. Tá deixando passar. Tá deixando jogar. E aí? É a experiência que fala, Felpera! Três eliminações pra ele. Vai buscar mais uma decente. Acha o HS, a Imperial. Vence o mapa. Consegue abrir um a zero. Comemora demais o decente. O Phelps também. O Zac provoca. Vai antecipar, provavelmente, né? Opa, já temos. E antecipou aqui também. Desculpa chegar, viu? Ó, porque de repente o decente de novo, né? Já levou dois ali. E aí o Phelps vai continuar de onde parou. E o Phelps que já está com sete eliminações. Sete barra zero pro Phelps nesse começo. Olha o Henrique. Vem a pressão na tentativa do Flick, mas aí o Vini na cobertura. Consegue a chegada. E o Noé, o Nissin até suspeitava. Mas toma a bala na cara. Movimentação. E agora Vini pra derrubar mais um. NQZ de AWP. Não vai achar nada. Ele quase desceu, né? Ele se perdeu. E aí vem a presença pra cima do decente. Ó, ele pode impedir esse plant. Não conseguiu a tempo de impedir o plant. Mas tem um jogador nas costas. É o Lux. Faz a eliminação de Tech9. Não recuperou a K. Henrique. Bom abate dele ali pra cima do NQZ. 4x2. Agora a vantagem numérica é da equipe da Imperial. Situação difícil pra Peng Gaming. E aí vem o Nissin, ó. Atrás do bombe. Já encontra o primeiro jogador. Mas é o Jacaré. Implacável. Puxou a AWP. Faz a eliminação. E aí Lux sozinho. Consegue a kill. Mais a C4. Vai sendo desarmada. Sem kit. Mas tá tranquilo. Da Smoke foi encontrado ali o Phelps. E aí o decente, ó. No timing. Fantástico. Ele consegue a eliminação e valoriza. Tá ali no silo. O Nissin. Ele subiu. E vem a Flash Bang. Pra cima do Vini. Lux. Lux consegue fazer a eliminação no bombe. No Way. Subiu o jogador do Duto. No Way conseguiu uma kill. O Phelps vai tentando no strafe. Bala. NQZ. Conseguiu a pesca. Abertura pra cima do Phelps. Expressão. Maravilhoso. Mais um do Phelps. Muito machucado o Phelps nesse momento. E aí o NQZ marcando costas. A descida. Decente. Subiu. E levou. E... Quanto a equipe da Penha ali embaixo com três jogadores. Vem a presença. Phelps encontrou. Mas aí acabou perdendo esse duelo. O Lux leva a melhor. E aí vem pressão. Pra cima do No Way. Vamos ver. Dois jogadores podem aparecer na tela dele a qualquer momento. Tava preparado pro primeiro. No Way. Consegue fazer a kill. Já se reposiciona. Movimenta. Mas o Nissin vence o duelo. Vini. No Duto falso. Consegue a troca. A abertura. Dá uma calmada no round. Deixa acontecer naturalmente. Abertura ali. Mais uma do Nissin. Dessa vez pra cima do decente. Ele faz a eliminação. E aí. Jacaré no clutch. 1x2. A WP nas mãos. Tem uma smoke que atrapalha um pouco o caminho por aqui. O Henrique começa a tomar sua decisão. De olho. Do lado direito. Ele pode fazer a abertura. O Picozeiro é jogador com mais HP nesse momento. Tá bem escondidinho. Vai pro disparo o Henrique mais o Nissin. Da Imperial. Peraí. Entrada rápida agora. Quebra de ritmo. Vamos sair de dar. E vem a rápida. Tá todo mundo cego. Ninguém enxergou nada. Mas agora sim recuperou a mira. No Way. Derruba dois jogadores. Tentou acelerar o ritmo. E não deu certo. Vai sobrar somente o Lux. Essa quebra de ritmo era pra pegar de surpresa essa antininha. Mas é entre Legacy e a equipe do NBR. Olha aí. Cala esse. Decente. Uma eliminação pra cada lado. O Henrique ligado. Na possibilidade. Ele vai pro Xamira. Acerta mais um disparo. Tem a pressão agora. Pra cima do Jacaré. No scope. Ele foi pro duelo. NQZ antecipou. A de P200. E aí o Phelps é quem vai chegar. Pra estragar o round. Com toda a calma do mundo. Phelps. Apareceu ali no vidro. Fez a eliminação necessária. E o No Way. Dessa descida. E o barulho que os dois jogadores da PEN fizeram. Ficharam. Opa. Pera aí. Que o contato lá fora. Saiu um pra um aí. Talvez mexa um pouco com a rotação da Imperial. E pode tentar aproveitar isso. Olha aí o Decente. Mais uma vez. Encurtou a distância. Vai deixar. Uma. E não ajudou muito. A incendiária vai chegar. E aí o Cauês. Coloca. C4 no chão. Mais o Henrique ligado no lance. Faz a Molotov. A HE. E aí o Nissin. Na tentativa. Fez os disparos no vidro. Depois na coluna. Quase achou o HS. Tem um X3 pra jogar. Vai ter que fazer um milagre por aqui. Leva o primeiro jogador. Companheiro. Põe uma flechizinha. Legal. O Vini acabou ficando cego. E aí complicou a entrada. Falta pouco pra ganhar. É um mapa classificatório. É. O sticker também já começa a entrar na caixa. Como que fica a sensação perto da vitória. Que não é só mais uma vitória. É a vitória do Major. Do Speed Game. Trouxe esse segundo pontinho. E vem aí. Liquezão. Henrique consegue fazer. Boa eliminação. Na distância. NQZ pela smoke. Achou um HS pra cima do Phelps. Devolve uma. E o Lux vai derrubar o No Way também. Pode vir agora a entrada. Mais uma vez. Só que o Vini sempre ali. Posicionado. Henrique já se recupera. Volta. Nocate faz eliminação. Ele desce. Em segurança. Pra cima do Nissin. 2x2 agora. Cauês. Não sei se ele fez barulho. Mas o decente está suspeitando. Vai pro pixel de vantagem o decente. O Nissin saiu. 24 balas no peito. 21 segundos pra jogar. E absolutamente nada. Sinto muito dizer, mas... Vem aí, ó. O Cauês no contato. Conseguiu sobreviver, hein. E agora vem a entrada. No Way. Que beleza. Nissin acaba fazendo a troca lá por cima. Leva um, dois jogadores. Bom trabalho do Nissin. Mas aí o Vini. Olha o que faz o Vinão. Duas eliminações pra ele. Foi pro duelo. Buscou na dual bereta. Henrique e NQZ. É Lucas contra Henrique agora. O duelo dos AWPs no pisto. Vamos ver quem é que leva melhor. O NQZ faz um disparo. Aros e o Henrique! Vence o clutch! Levanta! Vamos ver, ó. Cauês completamente cego. Vem a execução. Phelps de passagem na MAC10. Leva o primeiro, mas o Bigu consegue fazer duas eliminações. O Cauês se reposiciona muito bem. Henrique de Galil devolve uma troca na abertura. Cauês faz a killzinha e chega pelas costas do Nissin pra finalizar. A desententar entrar todo mundo no bomb site da A. E dá um reset de round. O Phelps já começa aí abrindo. Na série. Decida sem tomar dano, né? Bonito! Que lindo! Olha! Truindo o adversário! E aí vem a passagem pra cima do Nissin. Pra segurar o dedo na responsabilidade. Mas não! A passagem acontece. A rampa é da Imperial. E a C4 pode ir pro chão a qualquer momento. Vamos ver o Lux na distância. Toma na cara pro decente. Ai, tudo indica que é a Imperial aí. Na curta distância. Vai tomar uma molotov. E aí? Consegue sair. Ainda leva o Henrique. Pelo terra, né? Do lado de fora. Vem a flashbang. Foi tentar uma jogadinha. Abertura. Lux. Viu? Tinha vantagem. Mas o decente é quem acaba fazendo a eliminação. E aí? No Way consegue levar também. A Imperial caminha. Passos largos rumo a Copenhagen. É o momento do jogo pra eles. NQZ do lado de fora. Ele vê a passagem. Capricha na mira. Consegue a finalização. Derruba o No Way. E aí o Cauês com a M4. De repente 2x2. Phelps tem um duelo pra vencer. O Cauês consegue fazer a eliminação. Equipe da PEN. O problema é que... A PEN Gaming tentando sobreviver na caminhada. Olha o Cauês. Ih! Se complicou o Cauês agora. Mas tem a troca. NQZ e Lux. Conseguem fazer duas poucas eliminações ali por cima. Se esconde o Lux. Conseguiu fazer a smoke ali pra sobreviver. 1 minuto e 10. Chegando agora. No Way. Vem a descida. O Lux se matou. E aí o NQZ! Eliminado! Ele explode! É ponto! É mapa! E é Major para a Imperial! Comemora demais! Vibra muito! A equipe da Imperial recém-formada com adições de No Way, de decente. E uma equipe sólida. Uma equipe que representará o Brasil no Major de Copenhagen, Santininha. Exatamente! Primeira equipe brasileira ia conseguir a vaguinha no Major. Espero que a primeira de muitos aí que ainda estão por vir. Mas a primeira vaga é deles, tá? Tem como orar mesmo. E aí, curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreve. Deixa o like pra trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo vou deixar aqui em cima. Caso você queira, pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho